Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o dia tá todo corrido, todo complicado, como sempre, né? Tô organizando, tô gravando tudo pra vocês. E hoje eu vou gravar um pouquinho também do meu dia, vou gravar aqui arrumando as coisas. Vou arrumar o sofá, vou tentar colocar a cortina no quarto. Começar, né gente? Porque mudança não é fácil, né? Comenta aí quem tá de mudança aí também. E é isso, gente. Vou compartilhando com vocês tudo que eu vou fazer por aqui hoje. E é isso. Se inscreve se não for inscrito, deixa aquele like pra ajudar aí o canal, tá bom? Me segue aqui no Instagram, por lá é tempo real também. Vira e mexe o aparelho só por lá. E é isso, vem comigo, bora pro vídeo. Viu, né? Tá ali? Aqui, ó. Tem as toalhas ali pra guardar, que eu não sei onde eu vou guardar. Aí é que eu já separei a cortina que eu vou pôr aqui. Vou pôr a cortina. O guarda-roupa eu já coloquei bastante coisa já também, então vou dar uma organizaçãozinha aqui. O Roberto já tá pra chegar. Aí ele chegando, ele coloca o pezinho e a gente vai montar o sofá, né? Porque o sofá tá precisando, né gente? Aqui tá igualzinho. Não consigo nem entrar pra abrir a janela. Mas também vou já, hoje vou forrar a cama aqui, né? E é isso, gente. Vou levando vocês comigo. Aqui tá uma bagunça. Vou levando vocês comigo aí, né? Então vamos lá. Vamos. Mão à obra, porque tem muita coisa pra fazer, né? Mão à obra, porque tem muita coisa pra fazer, né? Mão à obra, porque tem muita coisa pra fazer, né? Mão à obra, porque tem muita coisa pra fazer, né? Mão à obra, porque tem muita coisa pra fazer, né? Você termina o resto agora? Termino. Tá bom então, tá? Tá, valeu, nego. Valeu. Já colocamos a cortina aqui. Eu queria deixar um pouco mais pra lá ali, ó, mas não dá não. O varão é muito grosso, esse varão aqui. Mas tá bom, né gente? Ó, improvisado, uma cortininha. Não é até o chão. E não vai ser também, eu acho. Vou colocar essa daqui mesmo, que eu gostei. Essa cinza aqui, ó. Agora eu vou forrar a cama Roupa suja já Ô, Nerego, já sentou? Não, ainda não Você mandou vir para o sofá? E eu preciso Você falou para mim o sofá Para esperar você Mas precisa fazer o sofá Então vamos fazer logo o sofá Que aí eu volto lá no quarto Para organizar a cama E já dou uma varridinha E passo um paninho É isso? É Então vamos começar esse sofá aí Que a bagunça está maravilhosa Está ficando bom Está, né, Nerego? Está ficando bom O Roberto está bem animado com a casa, gente Ele amou a casa, né, Nerego? Amei É, meu controle lá O meu controle, tá? Da minha TV, viu? O Roberto está cheio de graça, gente Roubar o meu controle Tem que tirar primeiro essas... Vamos travar esse sofá direito Gente do céu Ainda tenho tanta coberta para lavar O negócio está feio Ô, Nego, é... Você lembra se é só no meio Ou aqui também? Para... As travas aqui, duas Mas vai fechar o sofá, né? Uma em cima e uma embaixo Vamos fechar Fechar uma coisa? Tira essa almofada aí de novo Senão você não vai enxergar A gente não conseguiu coisar Tivemos que virar o sofá A pessoa já passa aqui na vassourão A gente não fazia nele E a parte de baixo Ninguém se preocupa muito Está suja, hein? Está, então Olha Quantos anos? Não sei Ah, você não quer que eu levante o sofá sozinha Para limpar embaixo, não, né? Não, eu acho que não Só me chamar para estar na área Sofá pronto, gente Conseguimos Aqui, ó Deu trabalho Mas... Conseguimos, né, Nego? É Agora eu vou lá para o quarto Quase demais Aham, sei O Roberto estava se matando Agora eu vou forrar a cama aqui Passar uma vassourinha Um paninho Então, gente Terminei de organizar aqui a cama, né? E ficou assim Aqui está a coisa do Roberto Ficou assim a cama Só limpa mesmo, né, gente? Organizado Porque Bagunção que não falta E a cortina ficou assim, ó Então o quarto ficou assim Por enquanto, né? Organizado, né, gente? Aí agora eu vou passar um paninho no chão Para tirar a poeirinha, né? Tchau! 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 Pronto, gente Missão cumprida Passei pano no chão Aqui está assim, ó Até cansei O espelho está sujo ali, ó Mas eu vou limpar depois Hoje eu não vou limpar, não Então eu só tirei a mesma poeira Arrumei cama para a gente dormir à noite E, gente, já estou gostando, hein? Ó Está ficando arrumadinho já Aí depois eu venho decorar Tenho uma ideia para fazer ali De cabeceira Depois eu vou compartilhar com vocês Só não vou colocar tapete hoje também Mas, ó Já está Fluindo as coisas por aqui Gente, soltou o cabelo aqui Para falar com vocês Porque a minha cara está terrível Muito cansada E também quero compartilhar com vocês Um negócio que chegou em casa Nossa, o segundo dia já chegou o Mercado Livre Olha lá, o Roberto fica me zoando, gente Ontem, no primeiro dia a gente chegou Mercado Livre Eu vou de novo Eu vou filmar vocês Se você ficar me zoando É lógico que eu só preciso do endereço novo Eu pensava que ia parar um pouquinho Mas nós já nem arrumamos a casa Está aqui me zoando Eu vou compartilhar com vocês O que eu comprei, gente Vai ser útil aqui para casa Que eu não tinha E eu estava doida atrás de uma Então eu vou compartilhar com vocês Olha, gente Eu comprei essa sanduicheira aqui, ó Ela é bem pequenininha, gente Minha cara Bem delicada Ela é uma chapa Antiaderente aqui, ó E eu vou mostrar para vocês Puxa aqui para mim, negra Olha que lindinha, gente É, o Roberto fica falando Que ele só vive no Mercado Livre Mas ele adora Ele adora essas coisas, né É que nem o microondas novo Já foi o primeiro a usar Ó, aí aqui tem uma trava, né É da Cadence Olha, gente Que lindinha Ó Vai ser super útil aqui Eu estava querendo uma dessas Fazia tempo já Então, ó Que lindinha Então, gente Terminamos por hoje Eu e o Roberto Só que a gente vai tomar o banho agora Agora não, né, gente Porque ainda Eu vou arrumar bastante coisa Que só não vou gravar para vocês E é isso Estou super feliz agora Com a minha nova sanduicheira Daqui a pouco Eu já vou comer um lanchinho Né, nego? Também vou Mentira que a gente já tomou café da tarde Não, mas não vamos testar Olha lá Ele já quer testar a sanduicheira Se não for bom, devolve Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? Se não é inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele like Aquele like Bastante like Para ajudar aí o canal Tá bom? E é isso Beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau